Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, aqui jogando com o Navarro, bora pra jogatina. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui pra vocês. Não se esqueça que aqui no link da descrição eu sempre deixo o link pro meu canal de programação, se você quer dar os seus primeiros passos aí na sua carreira, né, de programador. Cara, dá uma olhada lá no canal que tem muito conteúdo legal, tem conteúdo não só pra iniciantes, mas tem conteúdo avançado lá também. Agora, pra você que realmente quer ir em direção a essa profissão, pessoal, o meu curso, tá, do zero programador, ele está com a matrícula aberta nesse momento. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui no dia que ele foi lançado, cara, as matrículas estão abertas, corre lá, garanta sua vaga, porque tá imperdível, tá? Só pra você entender, aqui eu vou te guiar do total zero em programação até se tornar um programador full stack, tá, profissional, tudo bem? O objetivo é realmente você ter conhecimento suficiente pra sair do curso e conseguir a sua primeira vaga de emprego, tá certo? O curso, ele tem várias horas de gravação, tá, várias horas de vídeo ali e você ainda vai poder contar com o meu apoio, ou seja, você vai tirar dúvidas diretamente comigo, não vai ser com ninguém, entendeu? É comigo mesmo, tá? Então, eu vou estar ali do seu lado te guiando e te acompanhando aí na sua jornada de se tornar um programador profissional. Pessoal, dá uma olhada porque realmente vale a pena, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá e galera, eu decidi aqui, tá, o que nós vamos fazer. Eu vou fazer um monte de tratado de paz aqui e, assim, torcer pros meus vassalos pegarem todas essas tranqueiras aí, porque tá complicado. O primeiro tratado de paz é esse aqui. Não dá pra fazer um tratado de paz atrás do outro, tá, então tem que esperar pelo menos um dia aqui. Então, um dia se passou. Agora o próximo tratado de paz é esse aqui, tá? Tem que esperar mais um dia pro próximo, ok? Mais um dia se passou e agora o próximo tratado de paz é esse aqui. Tudo bem? Tô pegando maior parte de esforços e coisas desse tipo aqui, tá, galera? Mais um dia, ok? Agora esse aqui. Ok? E agora, pessoal? Vão ter aqui mais esse tratado de paz aqui com o Iraque. Tem que esperar um pouco aqui. Infelizmente, eu vou ter um tique mensal que vai ser terrível. Ah, o que eu falei? O que que eu falei? Esse tique mensal não deveria ter acontecido. Aquele tique mensal ali não deveria ter acontecido, mas tudo bem. Ah, os outros dois são aqui, né? Um aqui. Aí tem esse aqui também, ok? Com cuidado isso aqui, ok? Beleza. Só pra vocês terem ideia, eu devo estar com um presente de over extension. Ah, coisa pouca. Quase nada. E, ah, o próximo é esse aqui. Ok? E daí, por último, mas não menos importante, vai ter esse aqui que eu preciso de dar um dia aqui. Perfeito. Então, tratado de paz, né? Feito com sucesso. Só que tem alguns detalhes aqui que nós temos que fazer agora, tá, galera? Ah, tá vindo pra onde? Ah, você, eu gostaria que viesse pra cá, pra cá e pra cá. Ok, ok. Vou posicionar esses caras assim. Você pode se posicionar aqui. Tá ótimo. Beleza. E agora, galera, eu tenho um monte de território, né? Vamos ver quanto de over extension. Quanto de over extension? Quase nada, né? Tá tranquilo. Eu tenho um monte de território pra fazer, eu tenho um monte de coisas aqui pra fazer. A primeira coisa que nós desejamos fazer é o seguinte. Vou até mostrar pra vocês. Nós desejamos liberar alguns vassalos, tá? Eu decidi aqui liberar dois vassalos. O primeiro vassalo é... Tchuuu... Vamos ver. Não, não. Agora, cadê o cara, né? O Iraque. Esperar um dia aqui. O primeiro vassalo é o Iraque. Bom, Iraque sendo liberado como nosso vassalo aqui, tá certo? Tranquilo. Deixa eu já fazer uma coisa aqui com o Iraque. Iraque, meu querido. Vamos lá e vamos dar enforce religion. E daqui a pouco a gente cuida do resto, hein? E vamos aproveitar e converter a sua capital. Pra você não, né? Não ter problemas. E a outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. Nós vamos liberar mais um vassalo. Tá? E esse... Ah! Consigo mandar o Royal Marriage? Tá bom. Não faz o Royal Marriage, hein? Ele já gosta um pouco mais da gente. Eu preciso de... Eu preciso de mais um... Meu Deus, eu vou dar um certo trabalho. Tá. Ah, essa revolta aqui nem é tão ruim assim. Vou ser muito sincero. Bem controlada. Ok? Eu preciso de um diplomata. Ok? Diplomata pegou um sucesso. E agora nós vamos liberar mais um vassalo. Vamos achar ele aqui, pessoal. Esse vassalo é coração, tá? Vocês verem aí. Dá um grito pra mim pra eu não deixar passar. Tá certo? Uh! Posso liberar a Prússia. Irlandia, Noruega. Não, não, não. Nada disso. Magdeburg, Nitra. Não, não, não. Cara, nenhum desses. Cadê a área da Bill? Não. Então... Aqui. Esse cara. Beleza. E esse cara aqui também pode ser problemático pra mim. Porque... Né? Pode ser. E... Ele aqui de cara. Nós também vamos fazer Enforced Religion. Ok? E eu fiz aqui justamente pra conseguir preservar o Merge aqui com ele. Que diminui um pouco a... O stress dele aqui de eu ter dado Enforced Religion, tá? Então... Tem esse cara aqui que nós vamos converter. Ajudar ele a converter. Beleza. E agora, pessoal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar um monte de território pra esses caras. Vamos lá. Grand Province. Vou entregar o máximo de províncias aqui que eu puder entregar pra esse cara. Por isso que eu já... Velho. Sério? Uh. That's not good. Na verdade, isso é bem ruim. Sério mesmo? Pegou só isso aqui? Já ficou... Já ficou... Overextended? Isso é bem ruim. Iraque, vamos lá. Talvez. Esperava que ele pegasse mais, galera. Vou ser muito sincero. Iraque tá pegando um monte, né? Ah, não. Eu acho que... Esse cara não foi calculado direito. Não é possível. Cadê Muscovy? Hein? Deixa eu esperar um dia aqui. Porque eu realmente acho que o coração tá... Tá... Errado. Eu realmente acho que o coração tá errado. Não. Pior que não tá, cara. É isso mesmo. A gente só consegue pegar até ali. O que é bem ruim. Assim, né? Bem ruim. Mas o que tá ok. Agora vamos brincar desse outro lado aqui. França. Vamos te entregar o máximo de... Territórios possíveis aqui. França. Isso aqui. E... Vamos pegar essas coisas aqui. Vamos deixar a França grandona aqui. Já não pega mais nada. E aí? Acerto. Vamos pegar aqui agora o Igor Vila Mil. Cara, eu tô ferrado. Vou sofrer com overextension aqui por um tempo. As partes aqui são as partes importantes de me entregar. Velho do céu. Uau. Isso é bem ruim. Eu esperava entregar um monte mais de províncias pra esses caras e aparentemente não aconteceu. Eu vou ficar aqui com uns duzentos de overextension, certo? E o pior, galera, é que eu não tenho os pontos pra fazer core em tudo, entendeu? Esse é o grande pior. Eu não esperava que você... Não aguentasse pegar nada de... De coisas dessa forma. Você tá pegando ideias administrativas só agora. Ele vai sofrer um pouco aí com essa overextension. Não tem muito que a gente possa fazer, né? O que é isso? Você encontra ele aqui, vai. Eu tenho que ajeitar aquele exército, ele vai estar tudo de boa. Tá, vamos lá. Quares. Eu quero fazer core aqui. Aqui também. Infelizmente, nesse lugar. Eu não acredito. Nossa, até menos você tá com o overextension lá em cima. Pior que está, meu. Em teoria, você não está. Igor, sério? Que não dá pra eu te descargar mais nada? O pior é que é sério. O pior é que é sério. Poderia talvez tentar criar outro vassalo aqui? Deixa eu ver, galera. Só um segundo. Ok, galera. Acabei entregando essas coisas por Igor Vila Mil. Que agora deve estar com o... Com o Unrest lá em cima, né? O pior é que não. O Unrest dele vindo de overextension tá bem baixo. Ele consegue ficar bem overextended. O que é de veras interessante, pra ser sincero. Ok. Então, eu ainda estarei overextended. Essa é a grande verdade por conta disso aqui. Só que agora, bem menos, né? Bem menos. Tá, deixa eu ver se ele não tinha atualizado também. De repente, ele não tinha atualizado. Ah, ele não tinha atualizado. Tá com três de overextension. Deixa eu ver quantos exércitos eu consigo deixar aqui pra ele. Nós vamos precisar... Esse cara aqui... Vamos deixar essa galera vigiando o território deles. Eles, o Oriris. Deixa eu ver. Essas revoltas, esses caras se viram. Salvo engano, tinha uma... Algumas revoltas aqui embaixo que a gente tinha que cuidar, né? Era pra esses caras estarem cuidando. Não estão cuidando. Não sei exatamente por quê. Vem me esquecendo disso aqui. Cara, vamos pegar esses caras aqui. Senão isso aqui vai dar um trabalho gigantesco. Depois a gente pega aquele outro lá. Todos vocês iam pra cá. Vem o voo. Cuidado daquele exército ali. Acho que tinha um general aqui, né? Esses caras cuidando desse lado aqui. Esses caras cuidando desse lado aqui. Esses caras cuidando aqui também. E deixa essa galera também cuidando aqui. Mano. Cuida aqui. Cuida aqui. Cuida aqui. Ok, galera. Coloquei esses caras aqui pra cuidar dessa região. Com certeza ali vão surgir zilhões de problemas. Mas enfim. Eles, what are these? Esses caras se posicionarem. Eu quero muito. Ah, olha só. O que eu disse? Não serve trabalho. Mas tudo bem. Ok? Whatever. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Uma coisa aqui bem importante. Vamos lá. Pros caras que surgiram agora. Você deixa eu pagar todo o seu débito. E é isso, basicamente. Você também provavelmente tem débitos aí. Deixa eu pagar todos os débitos. Tá tranquilo. E daí pra você. Eu vou... Justamente. Mandar subsídios aqui. Mandar em 450 ducatos que seja. E pra você também a mesma coisa. E daí esses caras não vão ficar... Não vão ficar negativos, né, galera. Eles vão conseguir fazer um exército decente. Esses caras não separaram. Entendeu? Acho que assim a gente separou o exército em três iguais. só que não, né? Não, né? vem para cá para cá agora sim para cá e aí para cá agora sim e chegou aqui aqui os caras ali e justamente tem que eliminar o separatista ele já pega os caras ali e eu não vai demorar um pouquinho mais tem que fazer um gás e o pac-sac o velho do céu E aí o líder militar me deixou não sei exatamente quem e você vinha para cá agora tem que o velho e você pega isso aqui e aqui pronto agora sim deixa eu eliminar esses rebeldes aqui em mim porque eu realmente preciso eliminar e os caras provavelmente demora um pouco né na real acho que você tá até sem pontos para fazer cor e é bem ruim deixa eu dar influência aqui o ensino vai tirar pontos diplomáticos não ajuda o ensino vai tirar pontos militares também não ajuda o que eu acho que eu não sei exatamente porque esses caras estão divididos mas deixa eu reunir eles aqui muito interessante eu tenho que cuidar dos separatistas autodermos aqui né autodermos anos eu tenho 42 a gente está em 39 com você em 40 com você em 40 vem e se uniram de novo não vou declarar guerra em você e como ela vem com certeza como é o seu mandar você quebrar aliança com Hungria não quebraria não quebraria se eu mandar você quebrar aliança com a como ela não quebraria e você tá sendo protegido pela na marca tá bom vai os dois de base e dois é esse que tava aqui e para cá por favor tem que um e vamos pegar essa tec vamos pegar não tem porquê não pegar e vamos continuar conversando é não velho o saco e aí e esse aqui primeiro e esse lugar aqui é o lugar mais problemático do universo meu deus são a ririança partes e olha o meu forte agora é isso e aqui é exatamente isso e deixa eu ver como é que foi isso aqui E daí galera, nós vamos conseguir fazer o que eu quero fazer aqui, eu estou tentando fazer aqui, eu vou mostrar para vocês Continuar convertendo esses lugares aqui para esse cara Para ele não desistir de ser sônico, inclusive quais ideias você pegou hein, deixa eu ver Administrativo, econômica, diplomática, espionagem, ofensivo, religioso, defensivo, moral of harm, diplomatização Nada é decente, meu Deus, é um péssimo vassalo, vou ser muito sincero E até agora não levantou exército também, não, levantou um regimento Ele não tem manpower Por isso que eu não me lembro se os caras deveriam nascer com manpower ou não Vou comentar essa questão aqui embaixo, tá tranquilo né Daqui a pouco eu tenho que declarar a guerra aqui em Urmuz Verdade, esqueci disso Organistão, Delhi Delhi, se eu mandar você quebrar a aliança com Urmuz, você quebraria? Não, obviamente não Provavelmente tem que declarar a guerra em Bukhara Que tem Mauá Mauá, se eu pedir pra você quebrar Sua aliança com Bukhara Tá, bom, isso é bom Quebra aí E agora eu posso declarar a guerra em Bukhara Sem grandes problemas né Grande parte dessas coisas quem quer é Musqueby Tem que lembrar disso Só que declarando essa guerra aqui Nós vamos ter acesso Livre a esses territórios né Tem alguns fortes aqui O forte capital Tá aqui, tá tranquilo Ok, eu gosto dessa guerra aqui Eu gosto bastante dessa guerra aqui Só que a gente vai esperar um pouquinho Meu Deus do céu, dá pra parar velho Por favor Que saco Meu Deus Nem tô com tanta nova extension assim Pra você tá me zoando desse jeito Pra ver se tá ocupada Provincia nenhuma ocupada Qual? Magda Tudo bem, é só você Vocês estão ocupando, né Não ocupando Tá errado Toma, cadê os quartos chegando né Isso aqui é de Musqueby Isso aqui é de qualquer lugar Deixa eu pegar um líder pra você Um líder aqui Ok Deixa eu continuar Convertendo pra essa galera aqui Ajudar eles Ok Converte aí Como um elfo ganhou mais um cardial Eu consigo clicar Consigo Ok Investe mais aí Porque eu realmente quero Virar líder Daquilo ali agora Deixa eu ajudar o Iraque também Coitado A conversão dele aqui Até tá indo bem Tá indo bem Sua capital Aqui Tá convertida Realmente você tá indo bem Rebeldos cruzaram as bordas E já tomaram Uma surra, né A sua devida surra Thank you very much Ok Beleza E Lembra de uma coisa Você já tá no nível máximo Você também Alguns caras aqui Que a gente tava evoluindo Não era você Musqueby Eu acho que eu vou tirar Esse cara aqui Que eu tava evoluindo pra eles Ok Eu não me lembro do resto Não me interessa Porque não me interessa Eu realmente não me lembro Ah, você É verdade É bem interessante pra você Bizantino, né Ok Evolui aí É esse cara aqui Eu não ganho mais o bônus Infelizmente Ah, bora Tudo bem Agora realmente é hora De declarar guerra em você Só que antes eu queria Exatamente clicar aqui Por isso que eu tava Tentando eliminar Todos os rebeldes e tudo mais Eu queria clicar aqui Ok Controlando 100% Significa que esses caras Não podem me encher mais O saco, né Acho que é isso Espero que seja isso Espero que seja isso Belezura, galera E agora realmente é hora De declarar guerra Em Bukhara Deixa eu só olhar Uma coisa Musqueby Tá com uma bela Overextension Pra ser censada Que é aqui embaixo O pior que você não Tá fazendo core Lá ainda, né Ocupa um pouco Musqueby Que você tem feito Sua vida, hein Se eu influenciar você Provavelmente eu gastar Uma bela grana É escasso É diplomático Não adianta nada Bizantinos Influenciar você Militar Eis a questão Vou ser em 42 Ou ser em 40 Ah, não Até gostaria De declarar essa guerra Aqui em Bukhara Só que agora Coração e Musqueby Estão lotados Seria complicado Talvez realmente Eu preciso dar um tempo Aqui Preciso dar uma segurada Agora tem todo esse território Aqui pra entregar pra você Vai me dar um certo Trabalho Eu posso Quer realmente criar Um plant stage novo Você tá fazendo core Somente aqui E não nos outros lugares Estamos de 29 Ah, tem isso aqui De 44 42 Tá bom Então são territórios Realmente complicados Pra você, né Derps Quanto que eu posso Declar a guerra em você 44 Ele é de AC E de Gujarat Não são guerras Que me favorecem Oh, crap Que saco, velho Meu Deus Aqui realmente Não tá sobrando ninguém Pra gente declarar a guerra Poderia declarar a guerra Contra o Osborne Mas só em 50 Que é quando A sua guerra vem A sua termina em 50 Também Só que só eu me engano Tinha um cara aqui embaixo Constance Cadê você? Ah Declarar a guerra em você Não me adianta em você Não me adianta em nada Você talvez Ok Você eu trago Isso aqui é interessante Você eu trago o Sili Eu posso resetar O meu tratado de paz com o Sili Pra 3 anos Ele em 44 Eu declaro guerra nele Eu gosto dessa ideia Trazer esse cara pra cá Trazer esse cara pra cá Vamos lá Vamos lá É a vez desses caras Vou resetar meu tratado de paz com o Sili Pra eu usar a Sili depois Pra resetar meu trabalho No meu tratado de paz com a Germany Bem que Germany acabou de se aliar com você Talvez eu nem preciso então E você também é Você também é aliado com o Sili Ah não Vai dar certo Declarar a guerra aqui na Escandinávia Na verdade Melhor Escandinávia vai ser melhor Ok Vou tirar o cara daqui Surgiu ali Aparentemente o canal ali Não quer ser terminado Lunga Ok Ok Você veio aqui pra Sili Beleza Ok Ah E agora Eu posso declarar guerra Em você né Que era o que eu estava esperando Peraí Tem 21k de regimentos ali Que pode ser problemático pra mim Tem Deleza Sobrando não tem Agora tem Ok Ah Floresta Tá Eu realmente quero declarar guerra em você O que significa Dinamarca vir junto Ah Ah Eu não creio que a gente consiga Meu Deus Se eu vim pra cá e pra cá Uou Passa aqui E aí Passa aqui E aí Aqui Faz isso Deu Deu Dão spawn aqui em 72k Velho De rebelde Uau Muita coisa Vai lá pra baixo Vai lá pra baixo Fazer a anexação desse cara aqui Vai ser complicado né Vou gastar bastante pontos Eventualmente Ok Ok Ah Por enquanto Tá tranquilo As mains What Uh Isso é interessantíssimo A Hungria Sério Hungria Tá Mas meu tratado com você tá pra acabar também Em outubro de agora E daí a commonwealth Vem Commonwealth 42 Ok Eu vou ter que pensar né Quem que eu vou querer Eu posso esperar a commonwealth também Declarar a guerra Chamando a Hungria Não é uma ideia Ok Eu vou pensar um pouquinho aqui nos próximos passos Pessoal Eu preciso pensar pra dar uma maximizada aqui no tempo tá Porque são vários targets Eu preciso selecionar O que vai fazer mais sentido aqui pra gente Mas espero que vocês comecem Um abraço do AAC E até a próxima Tchau tchau